Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Antes de mais agradeço o vosso like, pois ajuda imenso. E todas as pessoas que fizerem um like, deixando um comentário, e todos os vídeos que atingem a partir de hoje os 100 likes e 100 comentários, eu vou fazer uma live, ou vou fazer um vídeo, sorteando uma pessoa e vou oferecer a ela 10 dólares em uma Cripa Moeda. E claro, tem de estar inscrito no canal, tem de deixar o like, tem de subscrever e também participar no grupo do Telegram. Esse é um dos requisitos para poder participar do sorteio e ganhar então 10 dólares em Cripa Moedas. Olá pessoal, bem-vindos então a este ecossistema digital chamado Digimundo. Então vou fazer aqui o passo a passo como é que nós fazemos aqui o cadastro através da Metamask aqui no Chrome. Lembrando que é a mesmíssima coisa vocês fazerem, seja aí na Metamask, no celular ou na Trust Wallet, é igual. Primeiramente nós vamos clicar no link da pessoa que, ao chegar cá, temos de ligar a carteira. Neste caso, eu já tenho a carteira aqui ligada e aqui aparece vamos começar. Clicamos aqui, vamos começar. Aqui é muito importante nós confirmarmos a carteira. Vamos à Metamask, então está confirmado, é esta. Clicamos avançar e depois aqui vamos, por exemplo, podemos colocar aqui o valor. Por exemplo, eu quero colocar, vejam lá, aqui, portanto 0.01. Portanto 0.01 é 3 dólares, ok? O mínimo é 0.05, estão a ver, está aqui. Então o mínimo é 15 dólares para nós entrarmos aqui no contrato inteligente. Eu vou colocar aqui, então, 0.01. Vou colocar 0.08, 24 dólares, ok? Aparece aqui que vou ganhar 1.3, que é 0.32 e mensal 9 dólares e 62, ok? Quantia de ganhos antes de poder renovar? 49, 36. Clicamos em revisar. Clicamos em registar. A Metamask vai abrir e nós fazemos, então, a confirmação aqui embaixo. Vamos pagar aqui 67 cêntimos. Aguardamos, então, a resposta da rede. E já ficamos, então, aqui cadastrados. Depois assistem à playlist que eu tenho aqui também no canal, sobre a Digimundo. Pronto, está feito. Vamos já ver o que o relógio é começar a trabalhar. Podem ver, então, já está aqui a minerar, aqui, BNB para a minha carteira, ok? Já está a minerar. Então, podemos ver depois aqui embaixo a contagem de depósitos. Quando, como sei, aparece aqui, tudo direitinho, ok? Vocês querem indicar alguém, é só ir aqui ao fundo da página, clicar, ok? Aqui, vocês clicam aqui e já está copiado e podem depois partilhar com a vossa rede, com a vossa equipa. Depois temos aqui a apresentação. Vocês têm aqui o PDF, não é preciso baixar, mas podem clicar aqui, download PDF e podem baixar. Então, tem aqui tudo. Como eu já referi no vídeo anterior, vocês têm aqui, então, o que é um contrato inteligente, o que é a blockchain, tudo isso está cá. Como podemos ver, cada membro da nossa comunidade receberá frações de BNB a cada segundo, totalizando 1.3% ao dia, 7 dias por semana, até o limite de 200%. Pessoal, então fica aqui este vídeo curto, como é que nós fazemos o registro. Qualquer dúvida, vocês têm o grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp e vejo no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!